Vamos lá Lorena, apresenta o apartamento pra gente, pode vir aqui na sacada Esse é seu jardim? É Pode falar um pouquinho, olha pra mim um pouquinho Pode falar, é o jardim do quarto Fica mais direita as costas Vamos um pouquinho pra lá pra gente mostrar, pra poder mostrar pra mamãe a tua sacada Olha pra cá Bom, também tem aqui Esse é seu jardim, o seu quarto Tem duas sacadas, peraí, volta um pouquinho Tem a sacada ali, essa porta é perto da sua cama E tem essa outra porta Pode vir pra cá agora Agora vamos mostrar o interior do seu quarto Bom, esse daqui é o meu quarto, como vocês estão vendo Esse é o abajur Bom, na primeira gaveta, tem moça Você pode apagar Essa daqui E essa daqui Tá Pode deixar aberta A cama Esse é o telefone Se a gente dá uma coisa Só ligar pra recepção Isso E aqui é só Apagar teu abajur Vamos mostrar agora o teu... Ah, abre e mostra onde fica a televisão Bom, nesse armário ficou uma televisão Se vocês querem assistir A TV está aí Nesse guarda-roupa Ok Aqui se vocês quiserem alguma coisa Estão limpinhas Vamos lá mostrar agora Uma mesa Aqui essa outra escrivaninha que você não mostrou Bom, tem essa mesinha Se vocês quiserem guardar algumas coisinhas aqui Outras coisinhas aqui Livros aqui Tudo bem Peraí, doutora Agora vamos pra onde? Para o banheiro E esse óculos bonito? Quem te deu? Hã? Esse óculos Continho Ai, que fina Que senhora é Aqui com a casa privada O lixo O bidê O bidê A pia E uma banheira Tem uma banheira? Tem Peraí, mostra primeiro o lavatório O lavatório é esse Tá, tem umas coisas de toalhinha ali Tem Tem também Uma toalha aqui Se o senhor quiser E a banheira? A banheira é aqui Também tem um chuveiro ali Aí agora a gente vai Pra passar para a geladeirinha Frigobar Chama Eu vou acender a luzinha? Pode acender aqui, ó Aqui é mais fácil, Lu Aqui, ó Peraí, Lu Aqui, ó Aí, acendeu Bom, aqui Estamos ali Nossa, tá frio Pode falar Bom, aqui tem suquinhos Cerveja Que linda Que essa filmadora E o seu guarda-roupa Onde você está guardando as suas coisas? Aí também tem São aqui Taças Aqui é o guarda-roupa Você guardou Peraí Olha para a câmera Você guardou o teu casaco Sim, tá aqui, ó É o da Barbie Ok E agora a gente Olha para mim Para a câmera Agora a gente vai se trocar E a gente vai Conhecer melhor o hotel É isso? Isso Fica parado um pouquinho Fica parado um pouquinho Fala Agora a gente Vou fazer A gente vai Ver mais umas coisinhas do hotel Tá E a sua mala? Tem um sofá E a sua mala nova? Calma aí Tem um sofá Uma poltrona Uma poltrona Isso é uma poltrona Uma bolsa A minha mala E a sua bolsa nova? Essa daqui, ó Essa daqui Bom, essa bolsa é assim E ela é da Barbie Como vocês estão vendo? Que ela é assim E a da Barbie Lô, você tem mais vestido Para pendurar? Lô, vou Lô Então agora Agora você tem que Agora você tem que falar assim Eu vou ter que interromper o programa Porque eu vou tomar meu chá da 5 Eu vou ter que interromper o programa Porque você vai ter que tomar o seu chá da 5 Eu vou ter que tomar o meu chá da 5 Tchau